Olá Jay, tô trazendo mais um review pra vocês. Hoje, Batmóvel. Bem diferente, né? Geralmente eu trago action figures, eu não tenho na minha coleção carrinhos, né? Mas esse daqui é bem especial, né? Eu gostei muito quando eu vi na loja. Então eu comprei e trouxe pra minha coleção e agora eu tô trazendo aqui pra vocês, tá gente? Olha aqui o detalhe. Um visual clássico, né? Do filme, do Tim Burton. De 86, eu acho. 87. Bem bacana. Esse Batmóvel é muito bonito, gente. Vou falar um pouquinho dele, né? Começando pela embalagem. Pra mostrar quem é a fabricante, tá? É a empresa brasileira, é a Candide, tá? Ela tá lançando uma coleção de Batmóveis. Ela já lançou há um tempo atrás a coleção desses mesmos Batmóveis, mas de controle remoto. E o que ela tá fazendo agora? Relançando os mesmos Batmóveis. A coleção tem 5 Batmóveis diferentes. Só que agora... Roda livre. O que significa isso? Ele não tem controle e as rodas são soltas. Ela não tem fricção, não tem controle remoto, não tem nada. É um carrinho simples, sem nada, mas só que é o mesmo modelo do que foi lançado anteriormente, só que de controle remoto. Com isso, tornou muito mais barato, né, gente? Aqui um detalhe na embalagem. Ó, Batman Return, que é o modelo desse daí que eu comprei. Aqui, os dois lados são iguais. De trás, olha, desenhado o Batmóveis escrito Roda Livre. Candide, certo? Aqui os detalhes também. Então, gente, bem bacana a coleção nova da Candide. Bem mais em conta, se você for comprar o que é de controle remoto, é de cento e pouco, quase dezenos de reais. Esse daqui, nas lojas americanas, tá? R$69,90, tá? Detalhe, ó, bem brilhoso. É um plástico bem levinho, ele não tem muito peso, tá? Ele é bem simples, assim, você vê que não tem muito... Por dentro, ele é ouro, com as rodas, não tem articulação, não tem fricção nenhuma. Mas o acabamento, o detalhe das pinturas, encromado, essa parte aqui, ó, esse preto que é brilhoso, tá muito bonito, gente. Lembra muito mesmo o Batmóvel do filme. Aqui a parte de trás, cromada, tá? Esse, esse carrinho aqui, ó, ele tá medindo 28 centímetros, tá? Ele é um pouquinho menor, se você for colocar ao lado de uma figura... Deixa eu pegar aqui um Batman. Esse aqui é um Batman 6 polegadas, 15 centímetros. Se for você botar do lado, fica um pouquinho desproporcional, né? Parece que o carro é muito pequeno. É ideal, se você for botar numa coleção, com as figuras de 3,75 polegadas. Aquelas figuras de 10 centímetros, 12 centímetros, vai ficar bem bacana, tá? Tem até uma coleção antiga que tem o Batman desse filme, numa coleção... É, nessa coleção menor. Ele mede 10 centímetros, se eu não me engano. 10 ou 12 centímetros. Então, juntos, eles vão ficar bem bacanas, né? Eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, porque minha coleção toda é em 6 polegadas, 15 centímetros. Mas, eu gostei muito desse Batman, vou colocar na minha coleção assim mesmo. Mesmo tendo essa desproporção de tamanho. Mas, tá aí. Recomendo. Devo estar pegando outros da coleção, né? Ah, falando o que tem na coleção. Além desse Batmóvel, tem o Batmóvel do seriado, né? De 66, eu acho, 67. Aquele Cadillac grandão. Tem o Batmóvel do Batman vs Superman, que tá muito bonito. Com certeza eu vou estar pegando esse, trazendo aqui pra vocês verem. Tem também do desenho animado, aquele Bravos e Destemidos. É um que tem uma frente, assim, mais alta. E tem o da trilogia do Christopher Nolan, dos filmes, né? Que teve o Christian Bale como o Batman. Aquele que é o Tumblr, né? Que é o mais, na minha opinião, o mais feinho da coleção. Mas também tá bem bacana. Pintura show de bola. Quem gostou daquela versão do filme, recomendo pegar. Esse aqui é o meu preferido, né? Sempre gostei desse design desse Batmóvel. Pra mim, é o Batmóvel mais legal que tem. Então, trouxe pra mim a coleção. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aí é a dica de hoje. É um review diferente, tá? Carrinho, não é action figure. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário. O que vocês acham dos Batmóvels. Trazer os outros. O que vocês querem. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Tchau.